Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui algumas opções de presente para o Dia das Mães, kits que você consegue encontrar lá no Espaço Digital da Vera Bento, a nossa consultora da Natura. Beleza? Então se você quer ver tudinho, quais são os kits que estão valendo a pena no momento, esse vídeo é pra você. Se você, assim como eu, também é apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, beleza? Então se inscreve e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, porque dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram pessoal, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Vamos lá, gente! Eu quero começar mostrando um kit que ele já não está vinhando mais nas revistas, mas eu achei muito interessante, muito lindo e eu tenho que mostrar pra vocês. Esse kit aqui, gente, olha que coisa mais linda do mundo. É o kit do Ecos Capitiu. É um perfume que já lançou, se eu não me engano, foi no ano passado, no início do ano passado. E eu até fiquei tentada a comprar, mas acabou que eu não comprei. Mas ultimamente adquiri ele e ele ainda está disponível, mas apenas no aplicativo da Natura. Ele não está mais vendendo na revista da Natura, tá bom? Ou seja, ele é um kit um pouco mais exclusivo por conta disso. Eu achei muito bonita essa apresentação, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na frente tem essa luvinha aqui, ó, pra segurar a caixa. A caixa é bem grande, tá vendo? E aqui na frente está escrito, somos todos uma natureza só. Aí você tira essa luvinha aqui, ó, e aqui tá a caixa. E aqui dentro vem, gente, o perfume, né, que também vem dentro de uma caixinha, beleza? Olha que gracinha. A caixinha do Ecos Capitiu. Tem 150ml. Aqui está o frescor, né, Ecos Capitiu, muito lindo. E também vem o hidratante corporal. Esse hidratante aqui tem 250ml. Outra coisa que vem dentro desse kit também, gente, é esse papelzinho de seda verde. Então esse kit, cara, é um dos melhores, assim, de verdade. Vou começar logo com o melhor que eu tenho aqui. Linda apresentação. Um kit que está sensacional. A Natura arrasa demais, tá? E esse com certeza vale a pena, porque é um perfume que dificilmente a sua mãe não vai gostar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a fragrância, né, do Ecos Capitiu. Primeiro vou começar mostrando o hidratante corporal. O hidratante corporal, gente, desse perfume, desse kit, é bem levinho, tá? Tanto no cheiro, tanto na textura. Tem aquela textura, gente, bem acosa. Ó, que vira realmente uma aguinha na sua pele. E tem um cheiro bem tranquilo, bem levinho. Esse hidratante, ele combina tanto pra perfumes florais, tá? Florais de todos os tipos. Flores brancas, flores rosadas. Combinando também com perfumes amadeirados. Aquele amadeirado tipo chique, sabe? Aquele perfume de mulher rica, fina. Combina também. E até mesmo pra mulheres que gostam de amadeirados mais forte. Porque você vai ficar hidratada. Vai complementar ali o cheiro, né, do seu perfume e tal. Não vai brigar porque ele é um hidratante que de fato tem um cheirinho bem suave, sabe? Ele é um hidratante mais pra hidratar do que pra perfumar. E ele é muito, muito, muito gostoso, gente. Isso é super aprovado. É aquele floral rosado com nuances levemente apimentadas, sabe? Eu sinto umas nuances de especiarias tanto nesse hidratante e eu também sinto lá no perfume, tá? Que eu já já vou falar pra vocês. Muito delícia, gente. Muito tranquilo, muito suave, muito gostoso. Pra mamães aí que são mais delicadas, são mais sensíveis, né? Com certeza é um ótimo investimento pra você presenteá-lo. Tá? E aqui nós temos o Ecos Capitiu, o frescor. Esse frescor aqui tem 150ml. E ele vai bem na vibe do hidratante corporal. Eu sinto nesse perfume aqui umas nuances realmente bem florais. Um floral bem princesa, tá? Ele é um floral bem delicado, um floral rosado. Com nuances levemente aquosas, tá? Então a gente sente realmente esse toque de frescor na fragrância. Essas frutas cítricas que dão um ar assim bem tranquilo de usar, bem dia-a-dia, bem na si cheirosa, sabe? Mas ao mesmo tempo nessa fragrância aqui eu sinto um fundinho amadeirado que deixa ele com um peso a mais. Mas não é um frescor que chega chegando que chama atenção. Ele é mais suave, é aquele cheirinho pós-banho, tá? Mas assim, na minha percepção tá super aprovado. Adorei esse cheirinho muito tranquilo. Tem um cheirinho levemente abonecado, sabe? Eu sinto essas nuances nele que ficou sensacional. Só que esse fundinho amadeirado deu todo o meu equilíbrio na fragrância. Ficou muito feminino, realmente muito princesa. É um cheirinho mais suave, mas esse kit aqui, gente, tá sensacional. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que a sua mãe vai amar receber esse kit aqui de Dia das Mães, tá bom? E você pode comprar pra você também. Pra você mesma se presentear, né? Caso você queira, caso você se identifique. E qualquer um desses kits que eu tô mostrando no vídeo hoje pra vocês, vocês conseguem encontrar lá no espaço da minha consultora da Natura, que é a Vera Bento. O cupom válido no momento, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, porque esse cupom ele sempre vai mudando. É do da Maio. Caso você queira adquirir qualquer coisa no espaço da Vera Bento, você coloca esse cupom. Tá? Mas é só no momento, porque esse cupom ele sempre vai mudando. Beleza? E eu vou dar uma olhadinha o quanto fica esse kit lá no espaço da Vera Bento. Porque com esse cupom, né, que é do da Maio, você garante mais 15% de desconto. Bom, gente, esse kit do Ecos Capitiu junto com essa caixinha perfeita de presente, sai com cupom, tá? Tá de desconto R$118,92. Gente, tá muito barato. Isso aí você vai no mercado com esse dinheiro, tu não compra é nada. Tu compra um lanchinho da tarde, tá? Realmente tá valendo muito a pena, muito gostoso. Nós temos 150ml de perfume, tem bastante perfume. E tá um kit lindíssimo, que eu super recomendo pra vocês, tá bom? Então esse kit fica R$118,92 lá no espaço da Vera Bento. Vou deixar separado aqui, que agora tem outro kit maravilhoso, que eu quero falar pra vocês. Já tem uma resenha aqui no canal, que eu já falei sobre ele aqui no canal. Que é esse kit aqui do Ilia Secreto. Nós temos aqui um hidratante corporal de 80ml. Nós temos também o perfume. Esse aqui é o meu antigo, tá? Que eu estou acabando ainda. O que veio nesse kit, que tá novinho e tá lacrado, tá guardado, tá? Eu tô mostrando só esse aqui, que ele já é antigo, mas é exatamente assim que vai vir, tá, gente? É porque esse perfume aqui em si, ele não é o que veio no kit. O que veio no kit tá guardado, porque eu vou usar depois. Então vem um perfume aqui de 50ml. Tá? E também vem um Del Corporal, que é um Body Splash. Ótimo pra você usar no seu dia a dia. Que tem quanto, gente, ml? Eu acho que tem 100ml, se eu não me engano. Isso aí, tem 100ml. Esse kit aqui é sensacional. Cara, eu passo esse hidratante e eu fico cheirosa. Eu passo só o Body Splash e eu fico cheirosa. Eu passo o perfume. E assim, surreal. Quando você passar os três, amiga, não vai ter ninguém na face da terra que não vá sentir o seu cheiro. Ele é muito potente, muito marcante. Eu amo esse kit. Esse perfume é perfeito. Ele tem nuances de frutas roxas, mas é como se fosse aquelas frutas roxas cremosas, sabe? Você sente um toque frutado, só que um toque adocicado, com fundo pesado de café. Tá? Mas é muito gostoso, é muito agradável. Assim, claro, né, que tem as suas exceções. Mas dificilmente esse é um perfume que as pessoas não gostam. Ele é doce, então você tem que gostar de perfumes doces, perfumes intensos, porque ele é nessa vibe. Mas ele é um perfume que, no geral, muitas mulheres gostam muito da fragrância. E todas as vezes, assim, que eu falo da fragrância e alguém fala, Duda, eu comprei porque você me indicou e eu amei e tal. Então, assim, é muito elogiado de verdade. Vale muito a pena, mas você tem que gostar de perfumes doces e fortes. Daquele que você passa, amiga, uma borrifadinha, duas no máximo e você já tá exalando a beça. Claro que eu nunca passo duas borrifadas, mas, assim, poucas borrifadas você tá super cheirosa. Então, com certeza, é um perfume que vale muito a pena. E esse kit aqui, gente, lá no espaço da Vera Bento, com cupom Duda Maio, esse kit aqui, gente, tá saindo por R$144, R$42, tá? Você, por exemplo, pode dar aí o perfume, sei lá, pra sua mãe, pode dar esse kit aqui pra sua avó. Você pode destrinchar também o kit, tá? Caso você esteja com o orçamento mais apertadinho, dá pra você comprar esse kit e você presentear aí duas pessoas, né? Ou mesmo você se presentear e tá com um kit maravilhoso, tá? Então, lá no espaço da Vera Bento fica R$144, R$42, Lembrando que esse Body Splash, esse Del Corporal e esse hidratante também, eles não ficam disponíveis, tá? O que fica disponível, assim, regularmente na marca é o perfume. Mas esses dois aqui não ficam, então esse kit também tá valendo super a pena por isso, tá? Porque nós temos duas opções aqui de produtos que são mais exclusivos também, que não fica sempre disponível. Então, tá bem interessante. Outra opção de fragrância aqui maravilhosa. Aqui, infelizmente, eu não tenho o kit, tenho apenas o perfume. Mas eu vou deixar passando pra vocês a fotinho do kit aqui, que vem um Del Corporal, desse tamanho aqui de 100ml, e vem também um sabonete, tá? Vou deixar passando aqui pra vocês. O Del Corporal, desse aqui do Essencial, é desse tamanho, tá? Que vem nesse kit, vem um sabonete também. Esse perfume, gente, são pra aquelas mulheres mais elegantes. Por exemplo, a sua mãe tem um estilo mais elegante, gosta de estar com aquele perfume realmente com cheiro de perfume de mulher assiada, de mulher vaidosa. Esse perfume, ele é muito elegante. Ele tem umas nuances, assim, que me passam uma sensação de frutas azedinhas junto com o sabonete, sabe? Eu sinto uma cremosidade, mas ao mesmo tempo uma cremosidade assabonetada nessa fragrância, que eu penso muito naquela espuminha, sabe, do sabonete, aquele sabonete de luxo, junto com esse toque azedinho dessas frutas. É uma fragrância sensacional. Eu amo esse perfume. O meu já tá super usado. E com certeza, gente, antes do final do ano, eu já acabo com esse perfume, porque ele é maravilhoso. Acho ele muito versátil. É aquele perfume que ouço dizer que dá pra você usar em todas as ocasiões. Porque embora ele tenha esse cheiro mais de limpeza, né, ele é muito sofisticado. Então, eu super usaria esse perfume numa festa, por exemplo. Eu super usaria esse perfume pra ir trabalhar. É um perfume que, de fato, entra pra todas as ocasiões. E esse kit contém três itens, né, como eu falei pra vocês. O Del Corporal, que é desse tamanho aqui de 100ml, só que não é do Ilia, é do Essencial exclusivo. E o sabonete, esse kit. E também vem uma sacola de presentes, tá? Esse aqui eu não falei pra vocês, o Ilia secreto, mas ele também vem uma sacola de presentes, beleza? A mesma sacola de presentes que tá aqui nesse kit do Essencial. Então, esses três aqui, esses três itens da linha Essencial, fica R$161,42. Gente, só esse perfume aqui, ele é quase R$200, tá? No preço cheio. E o kit tá valendo muito a pena. Você vai levar um Del Corporal de 100ml. Vai levar também um sabonete maravilhoso, gente. Um sabonete da Natura arrasa demais. E eu tenho certeza que sua mãe vai amar esse presente. Todos isso aqui é um dos mais carinhos, mas vale cada centavo. Eu tenho certeza que ela vai amar demais. Agora, se a sua mãe é aquela mãe que gosta de sair, gosta de ir pra festa, gosta de ir pra balada, é aquela mãe que tem um espírito jovem, alegre, gosta de chegar chegando, gosta de ousar aí, gosta de chamar a atenção por onde passa, sem sombra de dúvida, gente. Recomendo pra vocês o Biografia Assinatura. Esse perfume, ele é muito gostoso. Ele é um floral, só que ao mesmo tempo ele tem um fundo amendoado, um fundo cremoso, sabe? Que deixou ele sensacional. Inclusive, estou sentindo o cheiro dele aqui. Estou querendo muito, muito, muito usar, gente, pra outono e inverno. Esse perfume, ele fica sensacional. E todos que eu tô mostrando pra vocês, exceto o Ecos, né? Que tem uma fragrância mais de frescor, mais suave. Todo, gente, fixa muito, gruda no osso. Esse kit aqui, gente, vem o, né, o perfume, o de parfum. Esse aqui tem 100ml. E vem também o Del Corporal do cheirinho do Biografia Assinatura. Vou deixar o kit passando aqui pra vocês. Esse kit aqui, né, no caso, o Del Corporal, é do cheiro do Biografia Assinatura. Fica por R$110,42 e também vem em uma sacola de presente. Gente, esse perfume aqui, sério, ele é sensacional. Inclusive, vou até borrifar, porque eu não sou obrigada a nada, gente. Gente, ele é delicioso. Você passa isso aqui, ó, o quê? Cinco borrifadas com a Day? Pronto. Você está pronto pro que você quiser. Ele é um perfume mais noturno. Eu não acho ele tão versátil. Não acho que ele combina pra dia. Eu acho que ele fica mais interessante pra você usar à noite mesmo. Principalmente em dias a menos. Caso você queira. O que ele fica perfeito mesmo é em dias a menos. Mas também à noite. Dá pra você usar de boa, independente da estação. Tá muito gostoso. Aquele perfume provocativo, chamativo, sabe? Sensual. Ele tem uma sensualidade, porque é aquele perfume que aproxima. As pessoas querem sentir. Ele me passa uma sensação de fato. Mulher sexy, sabe? De mulher bem cuidada. Então, com certeza, esse kit está super aprovado. E ele sai pelo valor de R$110,42. Gente, só o perfume. É bem mais caro do que isso. Eu não sei qual o preço desse perfume. Inclusive, vou até ver. O preço, gente, puro desse perfume. Tá sem as promoções que a Natura costuma fazer. R$169,90. E no kit, você vai levar um perfume. Você vai levar um Del Corporal. Por exemplo, você pode usar isso aqui pra sua mãe, né? Porque é o dia dela. Então, assim, presentei ela direito. Tá amada. E você pode ficar com o Del pra você. E, assim, R$110,00, gente. Maravilhoso demais esse kit. Eu amei demais. Isso aqui eu super recomendo. Ele também é um pouquinho mais tranquilo de pagar, né? Não tá tão caro assim. E, com certeza, cara, tipo, ela vai amar demais. Então, todos. Tá super aprovado. Se sua mãe for um pouco mais discreta, tem uma certa sensibilidade aos cheiros, vai no Ecos Capitiu. Se a sua mãe é aquele tipo de mãe que gosta de algo mais elegante, sabe mais elaborado, aquele perfume. Ai, Duda, ela tá precisando de um perfume. Ela não tem mais nenhum. Vai nessa aqui, amiga, que ela vai conseguir usar em tudo. Tá? Em todas as ocasiões. Caso ela seja aquela mãe que gosta de fragrâncias mais adocicadas, com cheiro gostoso, vai no Ilia Secreto. E caso sua mãe seja aquele estilo de mãe mais baladeira, mais sensual, vai no Biografia Assinatura. Mas, na verdade, esses dois perfumes são pras mães aí que gostam de fragrâncias mais adocicadas, mais sensuais mesmo. Se ela é dessas, vai nesses dois perfumes aqui. Só que aqui eu sinto umas nuances de frutas roxas. E aqui eu sinto umas nuances mais como se fossem de frutas secas, sabe? Bem ambaradas ao mesmo tempo. Gente, super aprovado. Pode se jogar, que vocês não vão se arrepender. Lembrando que esse cupom do Damaio, ele vai mudando, tá? É nesse momento, se você quiser comprar agora, o cupom vai ser esse. Mas pode ser que amanhã o cupom mude. Então fique sempre de olho nos meus vídeos. Eu sempre deixo no box de informações, gente. A informação do cupom novo, do cupom válido no momento. Então é importante vocês ficarem ligadinhas nisso, tá? Pra vocês comprarem com o desconto. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Natura entrega aí pra todo o Brasil com frete grátis. Então assim, vale muito, muito, muito a pena. Aqui em casa, gente, em menos de três dias, já chegou. Sim, ainda dá pra você comprar e presentear a sua mãe. Beleza? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra mim se você já comprou aí o presente dia das mães. Ou se eu já te ajudei de alguma forma. Me conta o que vocês acharam dessas indicações. Se você tem algum desses perfumes na casinha de vocês, que eu quero muito saber. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!